É um prazer estar aqui para falar do Carioca Digital. O Carlos Hans, que é o nosso organizador do evento aqui, nos procurou propondo que a gente participasse da organização aqui do evento e nós fizemos isso com muita satisfação. Primeiro, porque discutir essa questão da cidade inteligente é o nosso dia a dia. A Iplorio é a empresa municipal de informática aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. E essa discussão de informatização da Prefeitura e da prestação de serviços informatizados ao cidadão é exatamente o dia a dia da nossa vida na Iplorio. E porque também esse debate, ele está sendo organizado num período bastante importante, porque nós estamos entrando numa campanha eleitoral. E nessas campanhas, em geral, os desafios da gestão pública estão sendo discutidos, ou serão discutidos. E um seminário como esse aqui ajuda a circular algumas ideias a respeito de alguns desafios importantes da gestão pública, como é o caso das políticas de tecnologia de informação e comunicação. Você não pode, quem trabalha no setor público, não pode imaginar mais você ter qualquer solução que não utilize tecnologia de informação e comunicação na prestação de serviços à população. Se você pensa em melhorar a eficiência do setor público, pensa em melhorar a produtividade do setor público, pensa em melhorar a qualidade da prestação de serviços ao cidadão, você vai ter que organizar muito bem a sua política de tecnologia de informação e comunicação. Pelo lado, da importância na questão da qualidade da eficiência do serviço e porque também o volume de investimento é alto, não é um volume de investimento baixo, quando você pensa em fazer investimentos efetivos e que dêem resultado nessa questão aí da infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo. Então, como os recursos públicos são escassos, com certeza o setor público tem que avançar na organização das suas políticas de tecnologia de informação e comunicação. Até porque a sociedade já está vivendo um processo de utilização de tecnologia muito forte. Você tem aí as redes sociais que provocaram um movimento absolutamente gigantesco no mundo inteiro em relação à organização e à comunicação, organização e também comunicação entre as pessoas, formando redes, vários tipos de redes para o conjunto de interesse o mais variado possível. E isso tem tido repercussões, inclusive políticas, porque no ano passado nós tivemos aqui um conjunto de mobilizações aqui na cidade do Rio de Janeiro, em todo o Brasil, e se atribui muito aqui a essas redes, a capacidade de mobilização de pessoas para protestar aí contra várias coisas. Então, isso é um exemplo concreto de como essas redes estão influenciando a forma da sociedade de se organizar e se comunicar. Além disso, a população usufrui de serviços na área privada, a rede bancária é notória nisso, usufrui aí um conjunto de serviços com bastante tecnologia que está simplificando a vida dos correntistas dos bancos. Então, se a sociedade, através das redes sociais, tem esse grau de comunicação, se vai ali na rede bancária, se acessa a internet, se vai mesmo num caixa eletrônico daquele, tem um conjunto de serviços oferecido, do jeito que nós conhecemos e que tem hoje, que você faz uma série de operações ali pessoais, utilizando você mesmo, você não precisa mais do banco para fazer isso, precisa só que ele disponibilize essa plataforma para você, quer dizer, se a população tem esse tipo de contato, tem esse tipo de serviço na área privada, por que não ter o mesmo tipo de relação com o setor público? Não há absolutamente nenhum argumento, nenhum problema técnico, né, que impeça que o setor público também tenha o mesmo tipo de qualidade de serviço, utilizando tecnologia de informação e comunicação, como, por exemplo, a rede bancária, ou qualquer outro serviço aí que é prestado pela rede privada aí, pelo setor privado, utilizando aí os serviços propiciados aí por essa plataforma de internet no mundo inteiro. Então, pensando nessas experiências que já estão aí na sociedade, a PlanRio, no seu plano de estratégia, visualizou e formulou a possibilidade de construir uma solução, um projeto que nós chamamos de Carioca Digital, e que, de uma certa forma, pegasse esse tipo de experiência que está aí na sociedade, a sociedade já está acostumada com ele, e trouxesse isso para o setor público. Construísse também uma plataforma que permitisse que o cidadão tivesse acesso ao serviço público, utilizando uma plataforma que ia simplificar a vida dele, que ia conseguir fazer com que ele personalizasse a relação dele com a Prefeitura, da mesma maneira que você tem lá a sua conta no banco, e ela personalizada, você pode também personalizar a sua relação com a Prefeitura. Cada cidadão pode fazer isso com essa plataforma que nós disponibilizamos aqui, que nós estamos chamando de Carioca Digital. Exatamente a mesma coisa. Só não é igual porque está aplicada aqui ao setor público e tem as suas diferenças em função disso. Mas, quer dizer, essa questão da personalização, onde você pode efetivamente prestar, construir a sua relação de acordo com a sua necessidade, se eu tenho uma, se eu utilizo o serviço de educação, eu posso personalizar o meu serviço de educação nessa plataforma de Carioca Digital. Se eu uso saúde pública, se eu uso, e vocês vão ver aí, eu vou explicar aqui, eu ia fazer uma apresentação direto na internet, mas, infelizmente, a nossa cidade inteligente, que faltou um ponto de internet aqui, e, então, tive que fazer um plano B aqui. Esse plano B, evidentemente, não foi totalmente preparado para essa exposição, mas, de qualquer forma, vai me ajudar um pouco aqui a fazer essa explicação sobre o que é essa plataforma Carioca Digital. Mas ela veio para simplificar enormemente a vida do cidadão carioca na relação com o serviço da prefeitura. Então, o cidadão, ele vai entrar nessa plataforma, se credencia, de forma que a plataforma tem que reconhecer que você é você mesmo, a partir daí, você tem acesso a um conjunto de serviços, e você não vai precisar, para cada serviço desse, ficar se identificando que você é você mesmo. Então, isso, só isso aí, vocês vão perceber aqui, como isso vai absolutamente simplificar a vida do cidadão na relação com a prefeitura. Então, nós colocamos um conjunto de serviços, numa página, se é um primeiro conjunto, inicial, botamos-se de pé, deve ter um mês, um pouco mais de um mês, um pouco mais de meio mês, uma semana no máximo, nós já estamos aí, beirando, seis mil usuários, não estamos fazendo muita propaganda, porque queremos que ele cresça, devagar, até porque, na medida em que as pessoas vão entrando, problemas vão acontecendo, nós vamos ter que ir tratando esses problemas, mas, de qualquer forma, só de botar no ar, sem falar muito, sem fazer a larga, mas nós estamos aí com seis mil usuários cadastrados até a semana passada. Então, estamos mais ou menos aí chegando a uns 200 usuários novos por dia, que estão aderindo aqui ao carrega digital. Eu acho que isso deve crescer bastante, porque, na medida em que você aumentar o conjunto de serviços que você vai oferecer, com certeza você vai aumentar muito o número de usuários. Tem uma outra questão, que também é uma coisa assim, que a gente não pensa, quando começa a fazer, e depois vai começando a perceber as exterioridades desses projetos. As pessoas, às vezes, utilizam um serviço da Prefeitura de Educação, ou utilizam um serviço de saúde, ou utilizam, se utiliza um, utiliza outro, utiliza outro, mas ela não tem uma noção do conjunto de serviços que ela utiliza na Prefeitura. Isso vai provocar também, e nós temos debatido muito sobre esse tipo de implicação, isso vai provocar também uma reflexão importante, porque as pessoas olham para a Prefeitura e para o Estado, e isso é um extrator de impostos. Ninguém olha para essa estrutura como um prestador de serviço, ou mesmo um prestador de serviço com algum tipo de qualidade. Mas, quando você começa a montar uma plataforma, começa a perceber o seguinte, gente, é muito serviço. Será que as pessoas já enxergaram isso tudo num conjunto, viram o tamanho do problema? O que isso vai acontecer do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista de valorização do imposto que você paga e dos serviços que você vai ver ali, que provavelmente nunca viu, pelo menos junto, agrupado de uma forma que te mostra o tamanho dos serviços que a Prefeitura oferece na cidade do Rio de Janeiro. Então, a página da Prefeitura foi modificada, de forma que vocês agora, quando digitarem a nova Prefeitura do Rio, vão entrar nessa página aqui. Nós fizemos essa página centralizando um conjunto de sites que a Prefeitura tinha lançado para se comunicar com o cidadão, e fizemos esse conjunto, organizamos essa entrada, um rubzinho assim, uma entrada que é uma síntese, pelo menos os principais portais da Prefeitura, e se você quiser entrar no portal da Prefeitura mesmo, o portal tradicional, você vai entrar naquele ícone da Prefeitura ali. Mas o Carioca Digital está ali. Quando você chegar nesse portal e digitar lá a Prefeitura do Rio, você vai cair nessa página, digitou naquele Carioca Digital, você vai entrar no Carioca Digital e essa é a primeira página do Carioca Digital. Então, você ali vai, não se cadastrou, vai fazer o login, ou vai se cadastrar, nós precisamos desse cadastramento, porque isso é absolutamente fundamental, porque você precisa saber quem é que está entrando ali, se você que está entrando é você mesmo, algumas informações são solicitadas. Esse projeto tem uma enorme integração de bases por trás, quer dizer, na medida que você entra ali, tem informação que nós vamos checar no Detran, tem informação que vai checar com base da receita, então, quer dizer, o desafio aí foi fazer essa integração de um conjunto de bases de dados que nós tiramos da Prefeitura e fora da Prefeitura e que a gente se relacionava. Organizar tudo isso de uma forma simples, de forma que o cidadão possa acessar e utilizar isso, é que quanto mais simples o cidadão, mais complexo por trás do plano, que é isso que esse projeto significou muito o trabalho para simplificar a vida do cidadão. Embaixo ali, três entradas de crítica, sugestão e perguntas. Essa é a primeira página e, como eu disse, eu tive que improvisar, peguei emprestado do Francisco, a apresentação dele. Então, o Sr. Francisco é o gerente que cuida do Carioca Digital aí, mas você pode botar a sua foto e você pode, você repara que você tem um conjunto de informações aqui e que nós, até no próprio projeto de design, mostrar para a pessoa que aqui não é uma página personalizada. Então, você tem sua escola, na escola, sua saúde, seu veículo, meu, o 746, quer dizer, são um conjunto de serviços que a Prefeitura presta. Tem um conjunto de informações na educação, na saúde, que eu vou mostrar em sequência, sobre o veículo, seu veículo, multas, etc. O 746, você vai poder abrir chamados aqui e acompanhar os protocolos do seu chamado, seu imóvel, a questão do IPTU, e a agenda cultural da cidade. Esse são um conjunto inicial que nós estamos colocando aqui à disposição. Nós vamos fazer aqui no campo, não sei se aqui tem isso, não tem não. Que bom. Então, aqui do lado, nós vamos, inclusive, fazer uma enquete com as pessoas. Que serviço deve ser colocado no Carioca Digital? Eu vou poder opinar. Você vai levantando aqui o que as pessoas querem e nós vamos desenvolvendo e colocando coisas aqui na medida em que chegar aqui um conjunto de sugestões relevantes, quer dizer, um ou dois pedidos, tem que crescer aqui o número para que a gente possa entender que aquilo é relevante. Por que eu estou começando com essa coisa aqui da pesquisa? Esta plataforma, ela é uma plataforma de comunicação. Por um lado, o cidadão vai poder acessar e fazer um conjunto de serviços ali, ele vai personalizar a sua relação com a prefeitura. Por exemplo, na escola, você tem filhos, você vai cadastrar os seus filhos ali. Tem um, dois, três das escolas, o seu filho. Então, quando você entrar ali, já está ali. Então, as informações escolares do seu filho estarão em um aqui e não está do outro, mas está do seu, porque é a sua página, né? E você não vai precisar toda vez entrar com a palavra do seu filho. Entrou uma vez, cadastrou, a sua página está personalizada para ele. Mas isso é uma plataforma de comunicação. Da mesma maneira que você vai lá e acessa o serviço, da mesma maneira, a prefeitura, com as informações que vai receber, vai poder fazer uma comunicação direcionada para você. Como eu vou mostrar aqui, se tiver um carro rebocado, você vai receber um SMS, se tiver cadastrado, se o carro for rebocado, o que você tem que fazer, ir no depósito e tal, tem que pagar não sei o quê, está aqui o conta para você pagar, isso, para lá, para lá. Isso simplifica a vida, simplifica e ajuda, porque você é juiz, chega ali, o carro for rebocado, roubaram o meu carro. Primeira coisa que você vai pensar. Olha o meu tempo. Não, quem está dando o meu tempo, eu estou só falando, estou só usando aqui. E eu só estou muito medo. Dá um, dois minutos aqui. E você vai ter nessa primeira página, ninguém sabe o que tem de nota carioca, de saldo de nota carioca, ninguém sabe, nem guarda isso. Então você vai ter aqui esse tipo de informação. Embaixo, você vai ter o ao redor. Você ali tem o seu endereço, aí você vai ter tudo o que está acontecendo na prefeitura ao redor. Então você pode ter feira, unidade de saúde, polícia, escola, bombeiro, que não é da prefeitura, mas nós botamos ali. Você vai clicando ali, você vai se localizando, tendo o serviço da prefeitura ao redor de onde você mora, por exemplo. Saúde, você vai ter o controle eletrônico aqui. Então, veja bem. As pessoas que utilizam a saúde privada não têm o controle eletrônico. As pessoas que utilizam o serviço público de saúde no município do Rio de Janeiro têm o controle eletrônico. Isso é uma diferença enorme do ponto de vista de qualidade para quem utiliza a rede pública de saúde do Rio de Janeiro. Então, esse é um diferencial enorme. Você vai poder ver o seu pontuário e, evidentemente, onde você for atendido na rede pública municipal, o seu pontuário estará ali, o que vai facilitar uma enormidade de um atendimento à saúde das pessoas. O seu veículo, que eu já tinha falado, você vai acompanhar aí todas as multas que você tem e vai poder receber, se tiver cadastrado no SMS, se o seu carro for rebocado, etc. E outro serviço que nós vamos criando aí. Você pode, de qualquer forma, você vai acompanhando aí toda a questão de multa do seu veículo. Aí o 746 você vai poder abrir, chamar, você vai poder acompanhar, está vendo aí o protocolo do lado? Tudo que você, opa, tudo que você, tudo que você abriu, não, já é outro. Tudo que você abriu de protocolo 746, você vai acompanhar por aqui. Se abrir um protocolo, está aqui o seu protocolo. E você clicando em cima dele, vem todo o histórico desse protocolo. Então, isso vai facilitar uma enormidade da abertura de chamados no 746. O seu imóvel, você cadastrou, toda vez, hoje, muitos desses serviços estão disponíveis, muitos deles, na página 8 da prefeitura. Por exemplo, essa coisa do IPTU, se você acessar lá e conseguir se localizar, isso é um outro problema, e aqui está facilitando muito que o cidadão chegue ao serviço que ele quer. Hoje não é assim, no portal da prefeitura, mas esse serviço está lá. Mas aí, toda vez que você entrar lá, você vai ter que pegar a sua inscrição predial e digitar ali. Ah, eu quero ver meu IPTU. Então, traga a sua inscrição predial. O que isso aqui vai facilitar? Uma primeira vez que você entrou, cadastrou o seu imóvel ali com a sua inscrição predial, acabou o seu predial. Toda vez que você entrar, já está ali com a sua inscrição predial. Você não precisa de toda vez entrar aqui e colocar a sua inscrição predial. Aliás, ninguém sabe que a sua inscrição predial. Então, tem que olhar lá no caneta do IPTU. Então, por isso que eu estou dizendo que isso aqui simplifica uma enormidade a vida do cidadão na relação aqui com o serviço da prefeitura. E a agenda cultural? Então, aí você tem aí tudo o que está acontecendo na área de cultura, efetivamente, da Secretaria Municipal de Cultura. Você pode procurar qualquer bairro, por isso que eu aqui não posso fazer isso, porque não estou na internet. Você pode procurar por tipo, se é teatro, se é música, o preço é de graça, você tem que pagar, quer. E se você localizar o que tem que pagar, você vai aqui e compra o ingresso. A Secretaria Municipal de Cultura tem um convênio com essa compra o ingresso, então nós já botamos ele aqui. Então, quer dizer, toda a sua, você fica sabendo aqui da toda a programação cultural que nós temos aí na cidade do Rio. Com isso, com a condescendência aqui do meu coordenador, eu passei um pouquinho, mas termino e acho que fiz aí com uma certa correria, mas eu quero só concluir dizendo para vocês o seguinte. Esse projeto aqui é uma inovação a nível mundial. Por que eu estou dizendo isso? porque nós procuramos exemplos disso aí antes de fazer. Nós tínhamos a ideia de fazer isso. Bom, pô, primeira coisa aqui, procura quem já fez. Nós não conseguimos localizar. Aliás, tem uma cidade lá de Portugal, que eu esqueci o nome, mas tem uma cidade lá de Portugal? Não, não é aqui, não. É uma outra, que eu esqueci o nome, que tinha alguma coisa semelhante que não é exatamente igual. Tem coisa lá que nós não fizemos ainda, mas não é exatamente igual, mas é uma coisa que é semelhante. E fomos procurados recentemente pela Microsoft que queria fazer um projeto desse, foi lá e propôs. Eu falei, peraí, veja o que nós já fizemos daqui e apresentamos para ele. Ele falou, olha, esse é um projeto estratégico mundial nosso. Nós não conhecemos dentro da Microsoft em lugar nenhum de nossas filiais nada igual a isso aí. Então, primeiro que nós procuramos. Segundo que eu recebi há umas três semanas atrás, essa informação aqui da Microsoft. A partir disso, eu fortaleci e tenho dito isso. Isso aqui, da forma que ele foi construído, essa plataforma de relacionamento que eu explorei pouco aqui para vocês, porque a Prefeitura com essa informação aqui das pessoas, a medida que elas foram se cadastrando, vai poder conversar com o cidadão, específico, aqueles que moram numéia que tem de 20 a 40 anos e que gosta de futebol. Eu vou estar cadastrado aqui, eu vou fazer uma comunicação direcionada para essa pessoa. Olha só, eu vou numéia fazer uma campanha de bem ou eu vou fazer uma campanha em Irajá. Então, eu pego esses que moram em Irajá que estão aqui e digo, olha só, sabe que tem uma campanha de bem aí. E por aí vai. Então, o que isso vai propiciar em termos de nova gestão, uma gestão totalmente diferenciada, uma forma de relação entre o poder público e o cidadão, utilizando essa plataforma de tecnologia, é absolutamente ilimitado. Não tem limite. O limite vai depender da nossa capacidade de inventar coisa e botar.